TEMPEST TRILE Bem-v bom aqui joutube, esse é o nome do Jouta com Fire Embrace Heroes e hoje nós vamos jogar Tempest Trials ok, isso não é um vídeo de Tempest Trials, mas eu vou jogar porque agora eu tenho estaminas suficiente para poder jogar algumas partidinhas e enquanto tá rolando Tempest Trials no auto battle eu vou Comentando os highlights dessa semana Sobre o jogo Que no caso... Ah, esqueci a animação ligada Ok, gente Eu sou retardado Deixa eu desligar aqui rapidinho Não pretendo deixar as animações ligadas É apenas um... Daqueles vídeos que eu falo sobre o que rolou nessa semana Sobre o jogo E nada mais que isso Não é uma jogatina séria Até porque... O que eu já tive que jogar de sério A cota do que eu já tive que jogar sério No Tempestrais hoje já se foi Porque... O que você tem que jogar realmente sério São as duas primeiras partidas do dia Que são as situações... Além de você ganhar o triplo de pontos Que é o mais importante As unidades estão super bufadas Então, assim... Não tem motivo pra não ficar jogando Não tem motivo pra ficar jogando no Auto Battle É muito melhor jogar logo no... Ao de dificuldade no NET Que arrasar geral e... Pô... Ganhar pontos pra caramba E muito Orb Muito Orb Muito Orb E essa parada aí Mas bom... Eu acho que o Tempestrais foi a única coisa Boa e relevante que aconteceu essa semana no jogo É, realmente foi o Tempestrais Teve o Tap Battle lá Mas é aquela coisa Eu não ligo pra esse modo Eu não gosto Eu não acho legal É divertido até Mas... Pô... Tem aquelas coisas que ficam enchendo o saco Caraca, achando a guerreira Sobreviveu ali o Klein Pô... E aí Depois fala que ela não é guerreira, hein Agora ela tá com... Brazen coisinha lá Brazen attack speed Agora aí Se ela tivesse com o Life in Death Ela tá uma ferrada aí Mas enfim, voltando É, o Temp Battle O Temp Battle é divertido assim Quando você tá... Sei lá... Sem nada pra fazer no jogo E se você tá... Sei lá... No ônibus Ou cagando Não tem nada pra fazer no celular E aí você joga um pouquinho de Temp Battle Ou se você não tá com o saco De ficar... Farmando... Pena no Grand Hero Battle também É uma opção E é... Praticamente por aí Temp Battle... Eu não... Não me importo De forma alguma Eu acho um porra Eu acho um saco E o que mais que teve de bom? Eu acho que não teve nada essa semana De bom Assim... Bom, bom mesmo Nada... Tipo... Interessante Saiu o calendário, né Do... Desse mês Como eu tinha previsto, né Não era esperada, né Não é tipo... Eu previ... Nossa Até porque eu acho que esse negócio de previsão É uma coisa de... Eu não vou nem comentar A Shona acabou de morrer E a Nino também Mas tudo bem Porque o Hector vai levar tudo Como vocês podem... Como vocês vão observar aí Em poucos instantes O Ick vai dar uma ajudinha Mas é o Hector que vai levar essa porra aí Vamos aguardar É, o Ick morreu O Ick vai botar a Liliana de castigo E ele vai matar o Sigbert Não vai? Porra, ele matou a Ursula Não! É... 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 É a primeira vez Que eu perco no Tempestrile No Alto Battle Que vergonha Que vergonha Que... Cara, que vergonha Porra Deixa eu ir ao Alto Battle mesmo Vamos esperar logo eles ganharem Aí ele vai atacar o Sol Ainda bem que não matou Vamos aguardar Aí a gente volta pra lá O que rolou essa semana É... Vamos ver se eu ganho alguma coisa Ganhei nada Bom, como vocês puderam ver Eu já tenho 8 mil pontos Eu já dei uma jogada considerável Nesse modo ao longo do dia Mas eu não fiquei gastando caipirinha Porque eu tô naquele esquema De que eu não tô com pressa Os Orbs que estão lá Os Prêmios que estão lá Né? E falando em Prêmio, cara Porra Livre de Servi F-Dance Ah, cara Para, homem Porra Ah... Não confoco nessas paradas não, cara É útil É de certa forma útil Pra alguma situação Mas... Porra É muito específico, cara Porra Nunca está a gente esperando Um Vantage Ou um Raph De Sela Mas... Pô, botar algo aí Decente, né? Pô, vamos comentar o calendário De... Desse mês, né? Que aí sim Vamos ao foco Desse vídeo Ah... Ah, não, 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 não Para aqui, para aqui, para aqui Vocês lembram disso, né? Vocês lembram disso, né? Ó... Notificação aí Esses aí são os Orbs de Desculpas, né? Que eles deram para ter Eles só deram Cinco Orbs Cinco Orbs de Desculpas É mole ou o que mais? Não, não Não, não, não Não, não Não, não Não, não Cinco Orbs de Desculpas Foi... Foi dose de engolir, hein? Caraca, isso foi muito pouco Como assim? Cinco Orbs Ah, cara Ah... Eu esperava uns 20, cara Na moral Sério mesmo As cinco Orbs foi... Os caras estão muito Mundo de Vaca, cara Por que eles estão segurando Orbs assim? Porra Caraca Tem esse anúncio aqui Do novo Fire Embrie E tal Três casas O título Achei interessantinho Mas o trailer Também não disse Muita coisa Não disse para que ver Eu gostei bastante Do que vi Mas Não apresentou Muita coisa Se, sei lá Se fosse tipo Ah, agora vai Esse vai ser o Fire Embrie Mas na hora Assim que eu vi Porra Finalmente Vai ter Fire Embrie Caraca Porra Mas não teve metade Prime 4 No E3 Enfim, cara Não vou falar de E3 Porque Não tem nada a ver Com o Fire Embrie Heroes Né? Agora sim Temos aqui O calendário Desse mês Que De certa forma Me decepcionou Por conta de conteúdo Mas de outra forma Por outro lado Me deixou Bastante aliviado E Só tem um motivo Muito simples Para me deixar aliviado Porque esse mês Também Confirmado Olhando aqui Para esse calendário Não vamos ter Studio Legends Não tem Porque esses dois Banners novos aqui Dos heróis especiais Aqui São só unidades Sazonais E sabe quem são São unidades De verão Né? São unidades De verão E Como no ano passado Foram dois Banners De unidades De verão Eu acredito Que Esse ano Também vai se aplicar De novo Porque A duração Desses dois Banners É Hiper longa É mais de um mês Praticamente É Esse aqui É um pouco menos Esse segundo aqui Mas cara É super longa A duração desses banners Não tem como ser Como não ser Banners de verão Tal Eu acho que vai repetir Tudo de novo Igual no ano passado Mas não foi isso Que me decepcionou Não Porque eu meio que Já esperava isso Eu tenho Meu Porre aí Minha birra Com esses banners Sazonais Eu não gosto Mas não foi isso Não É conteúdo novo Bem normal É conteúdo novo É legal E tem outra coisa Também Como são Dois Banners De verão Vão ser Dois parálogos Isso significa Tendo dois parálogos Significa que vai ter Mais um Shen Então vamos ter Mais orbs Nessa brincadeira Mais orbs Além do normal Então É Então Vai ser bom Mas enfim Agora vamos Desde o começo Desse calendário Já rolou O grande Hero Battle Do Linus Já Estamos tendo Tempest Files Do Feudo Dos Fens Teve também O banner Do Tempest Files Eu tentei Pegar o Jaffa Mas eu só Não veio nem Colou E eu consegui Apenas um Lucas Três estrelas É Paciência Agora só No próximo banner Que por sinal É o próprio Banner de verão Não fazemos A menor ideia Do que vai rolar Talvez amanhã Vai rolar Uma silhuetazinha E tal Meio que revelando Ah O que será que vai ser Talvez um trailer Que sabe Na segunda-feira Talvez Talvez um trailer Para esse banner Segunda-feira Já Porque agora Estão liberando Estão revelando Muito cedo Essas unidades novas Então Provavelmente Segunda-feira Mais tarde Até esta-feira Já estão revelando Quem são As unidades de verão E aí Dois dias depois No dia 23 Vamos ter Outro banner De Deathblow Eu espero Que tenha Outro Delphi Para repetir Aquele feito Lá no Outback Ano passado É Esse mesmo Esse feito Do Outback Cara O dia foi muito louco É Que mais Ah tá Dia 14 Voltando para a semana Que já passou Dia 14 Todas essas quests De arena Weekly arena Parece que Semana que vem Parece que Semana que vem Vai ter Mais Mais uma rodada De quests de arena Então Parece que vamos Ganhar mais orbs Nessa brincadeira E mais outras Incompensas Eu espero que seja assim Porque Parece que Essas quests Vão acabar Logo na semana que vem Essas que estão agora Acho que vai É Um pouco de years Então acho que vai ter Outra rodada Se não me engano Mas se não tiver Tudo bem também Não ligo muito Para essas quests A não ser para os orbs Aí vamos ver Dia 19 É quando Ah já é Semana que vem Dia 19 Vão ter aí Grand Revival Do Grand Hero Battle Do Oliver Mapa ok Legal Provavelmente vai ter Algumas quests Para a gente pegar Mais orbs O que é bem legal Também Baneirinho Deixa eu ver aqui Dia 26 Vamos ter Mais Grand Concas Legal Estava demorando Para voltar Esse moda E Não Bom Com Grand Concas Isso significa Que vamos ter Sim Mais uma live De Grand Concas Vou juntar lança Novamente Para tentar Dar Nocaute Em algum território A minha escolha E vamos ver Como é que vai ser Isso aí Parece que vai ser Interessante E tal Dia 26 É quando Deixa eu ver aqui No calendário Rapidamente Dia 26 É uma terça Bom Então dá para fazer Live De Grand Concas Ou no Ou no sábado Ou no domingo Provavelmente eu vou fazer No sábado Provavelmente Nem provavelmente Vou fazer no sábado Mas eu aviso De qualquer forma Algum vídeo De Fire Ember Heroes No futuro Mas vai ter mais coisas Vai ter mais conteúdo Para mostrar Então É No meio Eu faço um Videozinho Falando Ah vai ter Ganho com a Ou então Eu faço Live Sem avisar mesmo Enfim Aí Dois dias depois Dia 28 Vamos ter Mais um banner novo Um banner lendário Que rola aquela história Já sabemos Que vai ser um herói verde Porque não vamos ter Guntra E nem Lim Nesse banner Então significa que vão abrir espaço Para alguma unidade Verde 9 Entrar Agora Pergunta é Quem será essa unidade? Há especulações De que seria o irmão Fodão da Fjorn E da Guntra Pode ser Sei lá Mas O general Falou uma coisa Muito interessante Ele falou Que Não poderia ser Irmão da Fjorn Porque Ele Sei lá Pela lógica Ele teria que ser vermelho Porque A Guntra é verde A Fjorn É azul E aí Para fechar o triângulo Poderia fechar Com unidade vermelha Né Faria mais sentido Né Se fosse isso Né Mas enfim Teoria da comparação A parte Né A única unidade Que eu Consigo ver Como lendária Hector Hector E seria O que Inicialmente Eu iria cagar Para isso Porque De alguma forma Eu quero Essa unidade Se for O caso Mas não tanto Quanto Brave Hector Que é o objetivo Né Dessa jornada Toda que eu estou fazendo Né Que é para isso Que Estamos aí Né Praticamente É 14 semanas Já Né Mais de 3 meses Nessa brincadeira Aí E eu não pretendo Desistir tão cedo Eu já estou Tranquilaço Tranquilaço Eu já me sinto Assim É Né Nenhum Banner Assim Tá Fazendo Nossa Que vontade de sumonar E tal Exceto naquele vídeo Lá do Do Summon Simulator Que eu fiz Né É Para tentar Tirar uma cala Mais 10 com os ovos Que eu Atualmente Tenho Meio que Para saciar Essa vontade Hoje em dia Eu estou Tranquilão Tranquilão Não sei Então Vamos acumular Mais ordem aí Deixa acumular Deixa subir Número O problema É que Essa semana Que passou Não teve Muito conteúdo Novo Assim Estimulante Para jogar Né Como eu já falei Já no início Do vídeo Mas Voltando aqui Ao calendário Né Vamos ter Banerendare Aí Né E no dia 29 No dia Seguinte Vai ter Mais um Revival Vai ser Do Lion Esse mapa Assim é Chato Para caramba Esse é Chatão Eu não Estou muito Ansioso Para jogar Ele de novo Porque Com certeza Como no Olive Vai ter Mais quests Valendo Orbs Então 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 Nossa É um Porra Isso Cara E aí Já virando Para julho Vamos ter Volt Gaunt De logo No início Dia 2 Ai Que Bosta Cara Eu Dei Esse Modo Porra Porra Não deletaram Isso Porra E aí Cara Vamos botar Sei lá Um capítulo Novo Aí Na história Mas não O cara Insiste Nessa Babaquice Aí Já não Baixa Ganha Negócio De dar Só 5 Orbs De desculpa Que Puta Que Pariu Negócio Feio 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 Demais Enfim Ah Aí Dia 3 Vai ter Quest De Fire Blessing Legal Interessante Eu não lembro Se essas Quest Valem Necessariamente Orbs Aí Falando Em Fire Blessing Amanhã Vamos ter Blessing Guardians E Esses 5 Vão valer Orbs De acordo Com a Rotação De Prêmios Não Lembro Penas Deals E Orbs São Os Três Prêmios Da Rotação Então Com A Certeza Que Amanhã Vai Ser Orbs 5 Orbs Vai Ser Bem Legal De Receber Esse Prêmio A BPD Da dificuldade Do mapa Também É Meu Deus Aí Dia Seis Vai Dia Cinco É Dia Cinco Vai Ter Balde Herobelo Do Hector E Hector E Consequentemente Vai Ter Um Banner Com Eles Aí Agora Só Não Sei Quem Vai Estar Junto Com Eles Nesse Banner Além Do Hector E O Matthew Sei Lá Serra Porque A serra É Do Bond Do Hector Também Aí Seria Estranho Duas unidades É Um Tanto Quanto Não Posso Dizer Não Vou Dizer Ruins Mas Abaixo Da Média Tipo Serra E Matthew De Focos Compartilhando A mesma Cor É Estranho Isso Né Mas Pela Lógica Eu Vejo Isso Acontecer Porque É Termos De História Né Mas Vai Ter Hector No Focos Né Então Não Pensa Muito Isso Né Você Consegue Tirar Ele No Free Subão Né Já Pensou Beleza Aí Dia 6 Vai Ter Heróis Com Luna Outro Banner Né Já Né Vai Ser Um Banner Atrás Do Outro Dois Dias Seguidos Eu Não Lembro Que Isso É Catria Não Não Consegui Lembrar Da Catria É Provavelmente Deve Ter Ela Aí E Aí No Dia 10 Vai Ter O Segundo Banner De Verão Aí Com A Promoção Especial De Julho É Sei Quer Dizer É Uma Coisa Que General Também Falou Interessante As Duas Primeiras Promoções Até Compensava Comprar Né Porque Além Dos 20 Orbs Né A Primeira Vinha 6.000 Penas Do Mês Passado Que É Maio Acho Que 20 Moedas 60 Moedas 30 Algumas Sacred Coins Pra Mim Vale A Pena E Esse Mês Veio Essas Pedras Refining Assim Não É Rui Mas É O Piorzinho Dos Três Itens Dados Nessas Promoções Até Hoje E Bom Novamente Não Estou Comprando Porque Olha O que Acontece É Não Tem Como Comprar Porque O Jogo Diz Que Estou Excedendo O Limite Mas Mas A Gente Sabe Que Não A Gente Sabe Que Isso Não O Caso Vamos Ver Quantos Orbs Eu Consegui Juntar Até Hoje Vamos Ver Olha 1116 Orbs Orbs Pra Caramba Orbs Pra Caramba É Meus Amigos É E O Falando Em Orbs Vamos Vamos O Doce Mas Antes De Ver Doce Vou Deixar Mais Uma Rodade Tempestrais Aqui No Auto Battle Bem Rapidinho Eu Vou Deixar Rodando Enquanto Eu Mostro Doce Para Vocês Tá Bem Rapidinho Ok Ok Vamos Vamos Estar Doce Beleza Estamos Aqui Doce De Orbs Primeiro Mês Segundo Mês Terceiro Mês Quarto Mês Tudo Atalizado Já Tá Aí No Link Da Descrição Se Quiserem Ver Alguns Detalhes Se Tiverem Curiosidade Então Aqui Na Semana 15 1116 Orbs Então Vamos Recapitular O que Que Rolou Nessa Semana No Domingo Teve A Continuação Do Das Questa Dos Quatro Heróis Com Bast Teve As Questa De 20 Quero E Os Dois Joguinhos Bônus Na Segunda Também Nada Muito Movimentado A Não Ser A Chegada Do Tap Battle Que A A Conseguiu Quatro Orbs Mas Fora Isso Teve Mais Orbs Do Kaze Login Bônus E Arena Season Digamos 10 Orbs No Total Bom Legal Terce Feira Também Não Foi Tão Movimentado Também Só Tap Battle Login Bônus Chain Bônus Virou Season Da Arena Começou Mais Um E Olha Que Interessante Falando Arena Eu Não Sei Que Anda Acontecendo Mas Eu Não Estou Mais Conseguindo Me Manter Nem Na Tira 19 Olha Que Louco Agora Estou Oscilando Entre Tira 19 E 18 Agora É Segunda Vez Que Eu Já 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 Cair Para 18 E Voltei Para 19 E Agora Estou Correndo Risco De Cair Para 18 De Novo Olha Que Louco Cara Se Cair De De Novo Para 18 Acho Que Eu Ficar Desesperado Caraca Eu Não Estou Conseguindo Mais Para 20 Cara Nem Estou Conseguindo Mais Cara Será Será Que É Esse O Preço Para Fazer Essa Quest Essa Jornada De Orbs Até O Shush De Olé Rapaz Eu Tenho Que Manter Senão Vou Ganhar Menos Orbs Vou Cair Para 17 Você Já Ganha Só 3 Orbs Em vez De 4 Difícil Difícil Enfim Enquanto Isso Não Acontece Vamos Para Quarta Feira Quarta Feira Não Teve Absolutamente Nada De Novo Fazer Mais Mapinhas De Tap Battle Mapinhas Não Fases E Login Bonus Quinta Feira Teve Quest De Arena Começaram Aquelas Quest Teve Quest De Tap Battle Também Aquelas Quest Nossa Vença Vença O que Vença Um Mapa De Tap Battle E Eu Olhei Assim Tá Bom Vamos Lá Fui Lá Na Primeira Fase Do Tap Battle Botei no modo fácil Eu já tinha oito corações Deixei rolando Porque lá só tem sete inimigos Sempre E aí não é suficiente pra te matar Mesmo que você não faça nada Então Fiz isso vinte vezes Bonitinho Acabou E falando Acabou 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 aqui o Tempestrive E vai ficar um momento silencioso Agora A menos Que eu Volte aqui Rapidamente Bem rapidamente Acho que dá pra jogar mais uma rodada de Tempestrive Agora Ganhei mais penas Ok Legal Tá mais uma tempestria aqui rolando Já tem estamina aqui Acho que hoje eu consigo chegar nos dez mil pontos Talvez Talvez Enfim Voltando ao dossiê Aqui Onde é que eu tava? Tava na quinta-feira Ah então Quinta-feira Já comentei Sexta-feira Teve Orbs de Login Teve Quest do Temp Battle Teve Quest de Arena E os cinco Orbs de Desculpa Cara Eu tô muito conformado com isso Só cinco Orbs de Desculpa Só cinco Mano Que mundo é esse? Que mundo é esse? Ah cara Dá não Não posso mais ler isso Só cinco Orbs de Desculpa Bom Hoje Né Eu deixei já atualizado aqui A quantidade de Orbs que eu já tenho Não consegui acumular hoje Ganhar o Tempestrive Já consegui doze Teve Quest de vinte KOs Teve Drive Domains Teve um Mapinha extra Lá do Temp Battle Valendo Orbs Consegui também E os dois Login Bônus Né E em total 1116 Orbs Provavelmente eu vou ganhar Um ou dois Orbs Jogando Tempestrials Hoje Por motivo de Staminas E motivo de Jata Tarde Já Então assim Se eu chegar a 10 mil pontos Acho que eu vou ganhar Mais alguns Orbs Aí Mas acho que eu vou jogar Esse número Pra dia de amanhã Já Então se tiver Algum Orbs A mais Ou a menos Assim na conta Vai tudo pra domingo Já Os Orbs de domingo Porque hoje Eu não pretendo mais Autorizar o dia de hoje Nesse dossiê Então quem estiver Acompanhando Esteja avisado E bom Voltando aqui O Tempestrials Né E é Meio que Isso é tudo Sobre essa semana De Jornada de Orbs Até que falei bastante Né Pra Uma semana que Não teve Quase nada De novo Assim Mas a gente pode Sei lá Aproveitar e ver Essa última batalha Aqui Vendo a Shanna morrer Pra essa Daedra Depois de uma jogada Estúpida Ou Talvez não Porque a Ursula Faz mais estúpida ainda Vamos ver O que vai acontecer Ok Ah A Amélia morreu É Parece que Vai dar bom Nossa Zero de dano É sério Bom Ganhamos É legal Vamos ver Se a gente vai ganhar Uma coisa Provavelmente a gente Não vai ganhar nada Vamos ver É Ganhou mais nada Bom Vamos ver o que tem Pra ganhar hoje ainda Ah Live to serve Ah Esquece Eu não vou ganhar mais Orbs Hoje não Ah Live to serve Cara É Então acho que Hoje não vou ganhar mais Orbs Eu não acho que vai chegar A 11.250 Talvez É Não 11.250 Ah Não Já tá tarde Eu acho que Não vai dar tempo De jogar o suficiente Pra Conseguir esses 3 Orbs Aqui Mas a Amélia Com certeza eu consigo E é aquela coisa Eu não tô com pressa Nenhuma pressa Pra pegar esses Prêmios todos E Eu já decidi Meio que já decidi O que eu vou fazer Eu vou sim Sacrificar o Canas Pra passar o Rise Tactic Mas ainda Não fiz Porque ainda Tô decidindo Como é que eu vou Remanejar as skills Do meu time principal Então até Até esse momento Eu ainda Não fiz Mas eu vou fazer Eu já tô decidido O que eu vou fazer Eu vou sacrificar o Cana Que 4 estrelas Já passa o Rise Tactic Então não preciso Ficar esperando Aparecer uma Uma Lara Shell E gastar 20 mil penas Não vou usar É isso Vai decidir Em breve Vocês verão Como é que vai ficar Meu time Depois dessas mudanças Aí Fui Tchau Fui